fala galera que está falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui galera vídeo novo jogo novo aqui pra gente galera aqui ó osm aqui é um jogo que eu não jogo nunca nunca joguei nunca joguei confesso a vocês esse jogo aqui que eu vou começar essa série aqui com vocês se vocês sabem algum truque aqui para jogar esse jogo deixe nos comentários me ajudem para gente tentar subir aqui a liderança aqui da fase de na série aqui eu comecei eu vou começar aqui com esporte aqui ó assumir equipe do esporte também tem alguns clubes aqui ainda que está sem técnico não sei se tem como convidar vocês tem aqui ó convidar amigos chover com o que acontece aqui quando aperta aqui beleza aparece esses cadê ó parece esse negócio aqui a esse aqui é a galera do meu filho do meu filho é a galera que está aqui no facebook aí eu posso convidar a galera que pelo fixo a entender agora entendi agora adicionar amigos convidar amigo adicionou chover aqui convidar amigo chover que aparece ali enviando convite é tal enviando convite ele tem outra senão se embora que a mostra que vão mostrar você a escalação custou aqui ó a gente estreia aqui no campeonato falta 12 dias aí para começar aqui o primeiro jogo para a gente vai jogar o primeiro jogo que vai ser contra a equipe do atletico goianice pela seria deixa eu dar uma olhadinha aqui na nossa equipe a nossa equipe essa que vai ser escalada aqui ó andré aqui no ataque marquinhos osvaldo dico solda no meio rodrigo 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 não tô esperando ritchell porque já tá em tá tá em treino aí ele não dá pra jogar conta em ter então quando ele votar vai ser titular aqui no lugar aqui de rodrigo é no lugar de rodrigo no lugar que patrick mutilata que nos que depois ele vai ver sim então então deixei aqui treinando ação maior xavier botei também agenou aqui nosso goleirão para treinar também e esse é o time que a gente vai para campo aqui ó contra a equipe de que os jogos para ver que os jogos aqui contra a equipe do atletico goianice acalma primeiro jogo aqui vai ser contra o atletico goianice e o próximo jogo que vai ser no dia seguinte aí vai ser que o contra equipe do bota fogo não tem técnico ainda aí não sei se vocês podem assumir aí como técnico essas equipa aí tem sim ó aqui agora vou fazer com amistoso aqui para ver como é que vai ser que nossa equipe chove aqui onde aqui volta que a mistura seu vento no lugar que tinha uma tal mistura quem tem que amistoso bora tem fazer uma mistura que vamos ver como é que vai se sair aqui nossa equipe agora para que esperar que carregar que um pouco aqui ó chuveiro que você quer que vai ter que escolher já fizemos todos aqui contra a equipe do atletico goianice para fazer mais uma mistura fora chuveiro pode achar um time que a ponte preta curitiba chuveiro tem outro time aqui embaixo aqui eu tenho faço que o palmeiras então são paulo vou fazer aqui com contra o baía não fazer contra o baía que o jogo de domingo passado e que teve esse jogo em bahia contra a equipe do esporte esporte ganhou de 3 a 1 bora que bora ver como é que vai se sair aqui o jogo aqui o jogo é simulado aqui a gente vai ter que esperar aqui no estande vai sair aqui o pra cá pra gente já passou ali nosso primeiro tempo já acabou voando já vai acabar o segundo tempo já ali também pode ver aqui como é que foi o nosso desempenho será sempre ganhou será sempre perdiu e a gente ganhou aí pelo que eu vi ali ó 4 a 0 na equipe do baía nossa a gente já escreveu muito bem aqui no vídeo muito bem ali 4 a 0 contra a equipe do baía ali pode ver que o melhor em campo foi em andré acho que deve ser que o melhor em campo né não sei eu vou aprendendo aqui aos poucos depois a gente vai ver pegando todo amanhã aqui do jogo aqui o andré fez gol Rodrigo fez gol é Marquinhos também fez gol deixa eu ver aqui como é que foi aqui o cartão amarelo teve aqui para Patrick Osvaldo também fez um golzinho ali já no decorrer de hoje acabou no jogo ali aos 80 por minuto nossa a gente deu quatro chutes, quatro chutes de um gol e foi gosto dos quatro que a gente deu a gente fez marcou galera que foi muito bem em conversão chutes a coisa a gente deu não aqui a gente deu a gente deu treze chutes ele só deram cinco então a beleza a gente vai vendo isso aos poucos escanteio a gente só teve cinco escanteio ele teve tiveram sete até que a gente foi muito bem ela só falta a gente teve um bom jogo equilibrado ele fez quatro falta a gente só fez cinco vai ver que a defesa no meu no meu canto a gente tá totalmente liberado ali ó 57% ali na posse bola no meu campo no ataque também a gente foi bem e na defesa foi 17% ali tá indo muito bem no jogo a gente deu bem a nossa equipe foi todo mundo bem aqui deixa eu ver que não teve ninguém que jogou mal aqui ó nossa equipe é muito bem dois jogos aí que eu fui amistoso foi amistoso mas jogaram muito bem já pode ser uma poste lá pra gente encontra equipe do atlético ganha nesse aí nossa estreia foi sim bora ver como é que a gente pode vir aqui mais alguma coisa que show dá uma olhada aqui ó bora ver quem em calendário já que o calendário bora não que a nossa é fim lugar errado aqui ó aqui ó em calendário aqui a gente vai aqui contra a equipe do atlético paranense que você já viu ali no começo depois vem um botafogo depois de um corinthia depois vim aqui o ponte preto depois de uma vai em rodada preliminar esse aqui não sei o que é isso não depois vai ver o que é isso aí vai dar para eliminar depois vem o fulminense creme aí vai ao decorrer do campeonato aí e bora ver se a gente faz uma boa campanha aqui com a equipe do esporte então bora aqui para a página inicial aqui para ver se a gente pode fazer alguma coisa aqui a gente só fez um jogo ali em amistoso eu acho que é só por aqui galera só por aqui não tem muito o que fazer a gente tem que esperar o jogo aí fim que vai ser daqui dois dias o jogo aí que vai ter aí contra a equipe do atlético paranaense tem algumas coisas que vai fazer lista de transferência e pode contratar até jogadores só tem amistosos tem manchiste de imprensa esportiva que é isso bora ver o que é isso aqui para ver que eu tenho que esse negócio aqui ó microfone micão chefe chance tem cruzeiro ainda não tem treinador não estou errada nem beleza deixa eu ver aqui ó autoridade sumidade e o curitiba ainda define orçamentos é não tem muita coisa que a gente fazer aqui não bora ver que estádio estádio já botei aqui ó para expansão instantânea ali no campo aí pode dar uma melhora aos poucos aqui nosso estádio também aqui também é muito bom aqui deixa eu ver que partilhar aqui copa tem copa também né show bora ver contra aqui a gente vai jogar aqui na copa que nossa estreia pela copa do brasil bora dar uma olhadinha aqui bora vir aqui e não tem nossa equipe eu acho que a gente já está classificado só estamos esperando aqui quem vai ser o nosso adversário aí na segunda fase da copa do brasil galera então é isso galera eu vou finalizar aqui não tem muito o que fazer a gente só só ver aqui o resultado como é que foi nossa equipe a gente escala equipe a gente porta nossos jogadores para treinar e também a gente pode fazer contratações para a gente deixar nossa equipe mais forte a gente tem que esse negócio aqui que é com não sei o que de coisa de ouro e temos aqui também esses cinco milhões aqui deve ser cinco milhões é sim e pega lá por aqui é só até por aqui que eu trouxe esse filho aqui então esse próximo vídeo se vocês gostar que eu posso trazer um próximo vídeo que vai ser depois de amanhã porque amanhã não vai dar por causa aí que vai ter só caminhos eu vou tentar trazer um vídeo desse aqui porque assim um dia assim um neadão e no outro dia eu trago só caminhos porque vocês não tá curtindo aí o news tá só que então não vou trazer mais por enquanto eu posso fazer uma série mais pra frente depois mas agora não não vou trazer mais galera então é isso galera vou ficando por aqui vídeo não esteja você se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social galera e até o próximo vídeo fui e aí